Por meio de uma parceria entre Senar Mato Grosso e Secretaria Municipal de Agricultura, será realizado nesta semana um dia de campo. Olha, o dia de campo vai acontecer nesta quinta-feira, dia 10, ali no Corgo da Onça, no PA Cantagala, no Corgo da Onça, no sítio modesto do proprietário Samuel. Então eu quero convidar aí todos os produtores, as pessoas que produzem leite, ou então que pretendem entrar no ramo de produção de leite, para estar lá participando, conhecendo as tecnologias que o Senar está mostrando lá nesse dia de campo, a gente tem a Secretaria de Agricultura, tem uma parceria aí com o Senar, com o Sindicato Rural, com o Laticínio, os CARG, aonde vai estar aí produzindo, promovendo esse dia de campo aqui em Confresa. O dia de campo deve começar às 8 horas da manhã e o tema é produção de leite. Nosso objetivo durante essa quinta-feira, no dia 10, lá no sítio modesto, é tratar sobre a pecuária de leite. Nós vamos estar com uma estação, uma estrutura montada para receber todos os produtores de leite, de forma gratuita, não tem que pagar nenhum real. Todos estão convidados e nós vamos tratar lá nesse dia sobre rentabilidade, a parte de gestão. Nós vamos falar também sobre manejo de ordenha e sobre nutrição. Serão três tópicos de extrema importância para os produtores de leite e todos estão convidados. Eu já quero agradecer também a parceria com o Goianinho, da Agricultura, da Prefeitura aqui de Confresa. Nós queremos agradecer também ao Laticínio Cages, que tem sido um grande parceiro, e ao Sindicato Rural. O Senar está à disposição dos produtores e nesse dia lá, todos estão convidados para a gente aprender um pouquinho mais sobre pecuária de leite. O Senar está à disposição dos produtores e novos produtores e novos produtores.